Infelizmente, recebemos a triste notícia que no dia 12 de outubro veio a falecer Roy Oran, grande ator e artista marcial. E por isso, o Cinema Alex Michael deixa aqui a sua singela homenagem. Roy Oran III nasceu em 1 de janeiro de 1950 na cidade de Laurel, em Maryland, nos Estados Unidos. Foi um ator e artista marcial conhecido entre a década de 70 e início da década de 90. Os pais de Roy Oran eram Roy Oran Jr. e Aileen Mary Buckley Horan, moradora da cidade de Perth's Mouth, Hold Island. Roy era o mais velho entre seus sete irmãos. Horan inicialmente emigrou para Taiwan, depois finalmente para Hong Kong, após se formar na Universidade de Hold Island. Roy Oran foi treinado pelo grande mestre das artes marciais, Hwang Jang Lee, onde ele ensinou taekwondo e Roy logo se tornou destaque. Mais curiosidades sobre o mestre Hwang Jang Lee, link nos cards. Entre o final do ano de 1975 e começo de 1976, Roy Oran recebeu a ajuda de Hwang Jang Lee para entrar no mundo do cinema, estreando no filme Bruce Lee's Secret, ao lado de Bruce Lee, um dos maiores imitadores de Bruce Lee. Para mais curiosidades, link nos cards. Entre 1978 e 1989, Roy foi executivo responsável pela distribuição, venda, marketing e produção internacional da seasonal filme Corporation em Hong Kong, durante a época em que a empresa produziu os primeiros filmes de sucesso de Jack Chan. Em um desses filmes, Roy até atuou ao lado de Jack, sendo um lutador russo disfarçado de padre. O nome do filme em questão é Punhos de Serpente. Mais curiosidades, link nos cards. Durante seu mandato na seasonal, Roy também formulou e dirigiu uma série de vídeos instrucionais, em 1980, chamado The Art of Hagen-Pack Kicking, com base na lendária metodologia de chute de Hwang Jang Lee. Talvez seu personagem mais conhecido seja Lewis, em Jogo da Morte 2, filme Bruceploitation de maior sucesso até os dias de hoje. Quer saber um pouco mais sobre esse filme? Link nos cards. Horan casou-se com Christina Huy-Din Phun Horan em 20 de dezembro de 1981, e eles tiveram duas filhas, Jillian Horan e Selina Jade Horan. Em 1987, ele escreveu, produziu e atuou em Retroceder Nunca, Render-se Jamais 2. Atuando diante das câmeras, foi seu último trabalho pela Siazonal Filmes. Ele abandonou a empresa para estabelecer outras empresas de produção, vendas e distribuição de TV e vídeo. Em 1999, Roy mudou para uma carreira acadêmica e tornou-se professor na Escola de Design da Universidade Politécnica de Hong Kong, onde ensinou cinema, ajudou a estabelecer o Centro de Inovação Multimídia e, em 2005, conduziu uma investigação neuropsicológica sobre como melhorar o pensamento criativo. Também lecionou meditação desde 1992. Em 2011, Roy se aposentou da universidade para desenvolver a Inovia LTD, uma empresa que projeta e conduz avaliações psicológicas inovadoras. A empresa também presta consultoria para indivíduos e organizações nas áreas de alto desempenho e bem-estar. Uma das filhas de Roy, Selena Jade, ingressou na indústria do entretenimento como cantora pop adolescente com a música de sucesso do mercado chinês, Good News, Bad News. Mais recentemente, como atriz de ação, trabalhou no filme da Universal Pictures, O Homem com Punhos de Ferro. Os filmes que Roy Rowan fez são Snuff Bottle Connection, Bruce Lee's Secret, Punhos de Serpente, Ring of Death, Jogo da Morte 2, Gun Slough, Retroceder Nunca Render Se Jamais 2, e Xangai 1920, lançado em 1991, seu último filme e depois se aposentou como ator. A atriz Lu Jing Shan, mais conhecida como Selena Jade, filha do ator Roy Rowan, revelou que seu pai faleceu no dia 12 de outubro de 2021, aos 71 anos de idade. Durante uma caminhada onde meditava sobre o alpinismo, ela disse que seu pai caminhava tranquilamente. A atriz disse também, abre aspas, Papai uma vez disse que minha mãe era seu passaporte para viajar pela vida, e agora ele pode finalmente se reunir com a pessoa que ama felizmente. Fecha aspas. Essa foi a humilde homenagem para esse grande ator e professor que mudou muitas vidas com seus conhecimentos. Roy deixou suas obras eternizadas nos corações e nas vidas de quem pôde presenciar cada um de seus trabalhos apresentados. Que sua alma seja abençoada. Descanse em paz. Roy Oran Descanse em paz.